Música Minha cozinha é baseada em memórias. Eu venho de uma família da região da Zona da Mata Canavieira, lá de Pernambuco, que eu tinha dois avós. Um era comerciante da parte de tecidos, que trabalhava com armarinho, e outro que tinha aquelas vendas de interior, onde tinha mortadela pendurada, onde se vendia refresco, que vendia as barras de sabão embrulhadas em papel de revista. As latinhas de sardinha todas empilhadas, eu tenho isso na memória. Eu achava lindo aquele universo. Quando eu decidi empreender, eu queria que a minha comida, ela se comunicasse de uma forma diferente com as pessoas. Foi aí que eu tive uma ideia, né, de construir todo o meu negócio, toda a minha empresa, em cima de memórias. Que eu trouxesse aquelas coisas que me emocionavam do passado pra dentro do meu cotidiano. E dentro dessa atmosfera, nós unimos a cozinha clássica com a cozinha mega brasileira. Uma cozinha que traz grandes clássicos com o berguedê brasileiro. Eu acho que essa é a sacada da comida do Atelier Routier. E dentro dessa brincadeira, nós conseguimos trabalhar a ressignificação. Que é dar novos usos para velhos objetos. E aí nós trouxemos um pouco do universo da venda do meu avô. E aí eu tenho os meus sanduíches, que são embalados em papel de embrulho. Eu tenho as minhas massas, que são servidas em latas de sardinha. E o meu avô tinha uma geladeira vermelha, onde ele guardava os refrescos da época. Que eram em garrafinhas de vidro de leite de coco. E nós trouxemos essas garrafinhas. Hoje elas são as nossas garrafinhas de suco nos eventos. Então essa é a grande sacada do Atelier Routier. É trabalhar memórias, é misturar o simples com o clássico. E eu gosto muito de uma frase de Paul Bocuse, que diz o seguinte. O verdadeiro luxo é encontrar prazer nas coisas simples da vida. E eu acho que isso resume muito o que é o Atelier Routier. Até a próxima.